No Shopping City, você encontra o que há de melhor em tecidos importados para vestir homens e mulheres de bom gosto. Tudo que é tendência da moda, você encontra aqui. Rendas, pedrarias, setins, malhas, viscoelaicra, musseline e muito mais. No Shopping City, você encontra também tecidos para cama, mesa e banho, amplo estoque, excelente atendimento e duas entradas para facilitar ainda mais as suas compras. Uma na rua Doutor Francia, ao lado do Estúdio Center e a outra na rua Mariscal Lopes, 1651, no centro de Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Telefone 34315931